Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e hoje vou mostrar para vocês como funciona Até engasguei, tanto empolgado, como que é um hotel de beira de estrada A gente vai conhecer aqui o Hotel Canaã, aqui em Vian, no Espírito Santo Estamos na beira da estrada, quer ver? Provas, aqui ó Aqui é a BR-101, os carros passando, a BR Indo no sentido Belo Horizonte e o pessoal indo no sentido Vitória Bem bacana, tem um posto de gasolina Tem uma churrascaria, tem lanchonete e tem outra lanchonete aqui Então bora lá conhecer como que é o hotel de estrada Uma dica importante para vocês, para os caminhoneiros Aqui tem estacionamento para carreta, sim Se você está viajando com sua família, com seus filhos e não quer dormir na carreta Talvez você está com criança pequena, o que você pode fazer? Tem aqueles lugares que você pode parar o caminhão Aqui tem o estacionamento no fundo Você pode simplesmente vir e deixar sua carreta aqui E dormir no hotel Olha lá, tem mais ali ó Tem mais estacionamento ali ó, tá vendo? Pode deixar lá, pode deixar lá Lá atrás tem estacionamento E é bem bacana, você pode deixar a carreta Você vai ficar três dias na cidade Cara, vamos ficar três dias na cidade Eu gostaria de conhecer os pontos turísticos Você deixa o cavalinho aqui no estacionamento Pega o... Cavalinho ou toco? Não sei, não entendo muito de caminhão A parte de trás você deixa aqui no posto E pega o cavalinho, acho que é a frente E vai passear na cidade Conhecer as praias, os pontos turísticos Bem bacana né, pode abastecer Tem sanitário Agora vamos conhecer como que é um hotel de beira de estrada Deve ser muito irado aí pessoal Vamos lá, partimos Hotel Vamos lá Haha, essa é a moça da recepção Bom dia Bom dia Tudo bom? Tudo bom Então esse hotel tem três tipos de quarto? Tem o luxo, standard e suíte? E a suíte, a suíte é só uma só Só uma? Tem alguém na suíte? Assim, todas as suíte né Porém, essa é a maioria maior É? É uma cama de casal e duas de solteiro Ah E o standard? O que seria standard? Standard é quarto de ventilador É o mais simples E o luxo? O luxo é aquele lá que você tá Bar condicionado, frigobar Ah Tá vendo pessoal? Vou mostrar pra vocês três tipos de quarto Qual é o seu nome? Jéssica A Jéssica Vai me ajudar Você me ajuda? Vamos lá Suíte Então o suíte vai ficar no bolso de trás E o standard? Standard É do lado do... Agora eu preciso do luxo De um luxo arrumado Esse aqui é diferente do que você tava Tá, então o luxo Então vamos lá Pessoal, peguei três chaves Pra conhecer pessoal Três tipos de quartos E pessoal, tem café da manhã? Aqui é bem bacana Aqui é a cozinha Aqui é a cozinha Tá vendo? Tem alguém aqui Vamos ver Bom dia! Olha aqui pessoal Olha esse bolo É um bolo? É Hum Aí pessoal Aqui é a cozinha Pra tomar o café da manhã Agora eu tô chegando aqui No segundo andar Pessoal, esse aqui é o segundo andar Tem uma área comum Quarto 226 225 226 Esse daqui é o quarto mais comum Desse hotel Vamos ver Aqui pessoal Esse aqui é o quarto mais comum Bem simplesinho, tá vendo? Duas camas de solteiro Um espelho Televisão Cobertor Aqui ó De frente pra rua De frente pra rua Pra BR Dois criado mudo E não tem ar-condicionado Tem ventilador, tá vendo? E o banheiro? Banheira grande Opa! Pode acender a luz aqui Ué 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 Não achei, não achei a luz do banheiro Aqui? Ah, é aqui fora Aqui é o banheiro Bacana, ó Água quente Tem sabonetinho Show Esse daqui é o quarto standard Agora vamos para o quarto Para a suíte Tentã 225 É aqui 225 é aqui pessoal 225 Esse daqui é o melhor que tem O maior que tem Ah Isso aqui tem uma cama de solteiro Tá vendo? Frigo bar Um espelho Uma mesinha Vista Pra BR Esse é grande, hein? Olha aqui Ar-condicionado Televisão E uma cama de casal Uma cama de solteiro Que é a dos mudos E um banheiro Grande Bacana, né? Esse daqui é a suíte Esse daqui é bom para a família Tem Dá pra uma, duas, três, quatro pessoas Bacana, né? Agora vamos Para o luxo Bacana, pessoal Gostei desse hotel Tem saída de emergência Se acontecer alguma coisa Tá vendo? Tem umas portinhas aqui Você abre Sai lá fora, ó Desce a escada, ó E sai de emergência Show, né? Lembra que eu falei pra vocês Estacionamento de caminhão Aqui atrás? Olha como cabe um monte de carreta Agora vamos conhecer O quarto luxo Que é o intermediário Quarto 123 101 102 123 Esse daqui Aí, pessoal Esse daqui é o quarto luxo Duas camas de solteiro TV Olha que bacana esses controles É tudo aqui, ó Na parede, ó Aqui você liga o ar TV A luz TV Bacana, né? Olha aqui, ó Uma mesinha Criadinho mudo A vista É para BR também Acondicionado Esse é o luxo Espelhinho Nossa, descabelado, ó Banheiro Bem grande, né? Tem uma cara de sono, pessoal Show de bola Então é isso, pessoal Praticamente é assim Um hotel De beira de estrada Parada de estrada Não sei como vocês falam É interessante esse hotel Para pessoas que estão Carreteiros Viajando com a família E não quer dormir na carreta Você pode simplesmente Ficar no hotel desse Com a sua família Você viu aquele Aquele grandão Que é o Você viu a suíte Cabe quatro pessoas Tranquilo, né? Mas você também Está viajando De carro E está cansado Ver um hotel de estrada Também vale a pena É um hotel mais simples Com preço convidativo Tipo super limpo Banheiro limpo Roupa de cama limpa É tranquilo Tem café da manhã Você pode parar Está cansadão da estrada Para no hotel De beira de estrada Você A gagem aqui, ó A chave Você para Dá para deixar o carro Lá fora Tranquilamente Dorme Toma um bom café da manhã Toma um banho Relaxa E outro dia Você vai embora E continua a viagem Bem bacana, né? Então é isso Espero que tenham gostado Curtido a filmagem Agora vocês sabem Como que é Um hotel De beira de estrada Um hotel De parada de estrada Então não se esqueça Se inscrever no canal Viagens do Roger Que ajuda muito Muito, muito A gente gerar mais vídeo Para vocês Não esquece De deixar o like E compartilha esse vídeo Para os seus amigos Que talvez Têm medo De ficar no hotel De beira de estrada Acha que é um muquifo Essas coisas Pessoal É fantástico É um preço Super convidativo Então é isso Partiu O que eu devo conhecer agora? Comenta aqui embaixo Pessoal O que vocês gostariam Que eu filmasse? Eu já filmei Como que é uma pousada Acabei de filmar Como que é um hotel Hostel Camping E quem sabe um motel Motel Você pode dormir em motel Sabia? Você pode pegar Per noite em motel Também Então comenta aí embaixo Onde vocês querem Que eu filme Vocês querem que eu filme Como que é um camping Como que é um hostel Como que é um motel Ou como que é O que mais que falta? Um chalé Por que não? Partimos Bem-vindo Irmão da estrada Saudade Você está sentindo